Olá pessoal, agora nós vamos fazer uma slime com cola semi-transparente e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seus comentários e também, claro, clicar no sininho para vocês receberem todos os vídeos novos que eu estarei lançando. Então vamos começar! Os ingredientes que nós vamos utilizar vai ser cola semi-transparente ou se você estiver em cola transparente fica melhor ainda, sabonete líquido, nosso ativador de água boricada com bicarbonato de sódio, uma colher para nós misturarmos, um recipiente de 200ml, corante vermelho, miçanga vermelha, lantejola vermelha, estrelinhas vermelhas Vamos começar despejando a cola transparente dentro do recipiente de 200ml Vamos colorir utilizando corante vermelho E vamos misturar Olha só que vermelho bonito Ele fica a cor verdadeira mesmo Porque essa cola é uma cola semi-transparente Então por isso que ela fica bem vermelha Já com a cola branca, o vermelho ia ficar mais arrosado, ia ficar mais rosinha Por causa da cola ser branca, né? Então ele ia dar uma clareada na cor vermelha Mas olha só, muito linda essa cor Ficou bem da cor que eu queria E agora nós vamos utilizar o sabonete Esse sabonete, ele tem a cor verde E eu acho que vai modificar um pouco a cor Mas eu tô torcendo pra que não modifique Eu não vou colocar espuma de barbear Porque senão ele vai perder a cor do vermelho Eu quero tentar fazer a mais laine bem vermelha dessa cor aqui É bonito Então agora eu vou despejar um pouco do sabonete Assim mais ou menos E vou misturar Tomara que não perca a cor vermelha Acho que não, gente Olha só Ai que bom, não perdeu a cor não, gente Olha Continua vermelha Achei muito bom Eu nunca fiz slime com essa cola A primeira vez Então na verdade também é um teste, né gente Estou fazendo aqui Mas acho que tá ficando muito lindo E agora nós vamos adicionar os complementos Vou começar adicionando a missão E crianças, por favor, não coloquem isso na boca Porque é totalmente tóxico Se vocês colocarem na boca É, tá parecendo muito como a geleia de morango Olha só, gente Dá vontade de comer Mas não pode comer Porque é cola, gente Isso daqui é tóxico Então não coloquem na boca O glitter Eu adoro glitter Olha só, gente Que brilho Muito lindo Um fracinho de estrelinhas Vermelha também Olha só, gente Que lindo Esse exame tá ficando muito bonito E por último Vamos adicionar a lanta e joga Ficou muito lindo Essa slime Chegou a hora de nós ativarmos a nossa slime Vou colocar de gota em gota E pronto, pessoal Agora eu coloquei a mão dentro da slime E pessoal Eu tirei o meu anel E a minha pulseira Pra eu poder misturar melhor E ficou muito boa Essa slime Ela não ficou vermelha Por causa das bolhas de ar Que entra Mas Ela ficou muito boa A textura dela Ela ficou rosa Mas o que eu gostei É que ela ficou dessa cor E dá pra você ver melhor As miçangas As estrelinhas As lentejolas Então Ela tá muito boa Essa minha textura Ela ficou Uma cor muito linda Ficou melhor do que eu imaginava E ela tá muito fluffy Também, gente Muito fluffy mesmo Mais fluffy do que com esposa E me abriar Foi o sabonete Que tá muito bom Mesmo, pessoal Agora eu vou ficar misturando Assim com a mão Pra esperar ativar Pessoal Eu coloquei várias gotas De ativador Até chegar nesse ponto aqui E Talvez Preciso de mais ativador Mas eu vou colocando Bem os pontos Pessoal Tem que misturar muito bem Porque senão ela vai envelhecer Mas vai ficar muito ruim Se você for ainda mais Então é por isso Que eu vou misturando bem Que vai mudar a textura Ó, gente Ele envolveu bem bonitinho Esse potinho O potinho Fica bem limpo Eu vou misturando assim Mas eu acho Que não vai nos Estar de mais ativador Eu acho que a textura Tá boa Limpar a mão Se eu tirar da mão Assim também Olha, né Tá bem sujo Cheio de zague Tem que estivando bem Assim Pra ir tirando As teias de aranha Como a gente chama Nesse Fica no meio da slime Tem que fazer movimentos Assim Pra ir lá Desse jeito Aqui E olha só Pessoal Os detalhes Bem de perto Olha As lantejolas As estrelinhas O glitter As miçangas Olha Ficou muito linda Mesmo Essa slime E olha Tá vendo Ela Ela é bem Transparência Você estica ela Só que Como é isso Pra vocês Tem que Se adaptar Tem que esticar Tem que misturar A slime Pra ela tirar Essas teias de aranha Que fica assim Tá vendo No meio da slime Mas é só ter paciência Misturando bem Que vai sair Essas imperfeições Da slime Tô misturando Aqui Tô esticando Nela Pessoal Desse jeito Eu acho Que essa slime Ficou muito bonita E muito gostosa Também Ficou com um cheiro Muito bom Também Por causa do sabonete Essa slime Ficou muito boa Olha Ela estica Ela é bem transparente Quando você estica Ela faz bolhas Olha só Gente Que bolha legal Faz bolhas transparentes Eu achava Eu achava Que ela ia ficar Bem Mais emocional Ela ficou bem bonita Ela gostou Ela não estica muito Assim Tipo De esticar Assim Mas Ela estica bem devagar Ela ficou bem relaxante Ela ficou bem relaxante Massageia as mãos Assim também Ela não é clique Ela é só um pouquinho Ela é só um pouquinho clique Mas gente Eu adorei Essa slime Eu acho Muito boa Olha só Muito lindo Muito lindo E eu acho Que combinou Bastante A combinação De estrelinha Com missanga Com lantejouro E com litre Ficou muito gostosa E eu recomendo Vocês vão fazer Aí na casa De vocês também Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Bastante também E é isso pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo E um grande beijo Um abraço A todos E tchau Tchau